Lacerda seu vacilão, Lacerda seu vacilão, a cidade não é sua não, Lacerda isso não tá certo, derruba o decreto, derruba o decreto. Lacerda seu vacilão é uma merda, Lacerda seu vacilão é uma merda, Lacerda seu vacilão é uma merda. Ei, o sacanho, só nada aí, o sacanho, só nada aí. Vamos lá. Vamos lá.